O que é que está, meu Pai? Eu te peço, derrama do teu refrigério na vida dele, Senhor. Começa a mudar essa história, começa a mudar a vida, meu Pai, daquele que está clamando, Senhor. Em nome de Jesus agora, meu Pai, abre, abre, Senhor, abre portas onde está fechada, Senhor. Abre, meu Pai, começa a curar vidas, Pai, que estão presas, Senhor. Começa a soltar, começa a quebrar as correntes, Senhor. Começa, Senhor, a soltar tudo aquilo, Pai, que está preso, meu Senhor, na vida do teu povo. Abençoando, curando e operando o teu milagre. Abre a tua boca, minha irmã, fala com Deus, clama a Ele, porque quem clama recebe. Quem clama a Deus muda a história, muda a vida, porque aquele cego, aquele cego clamava. Então ele recebeu, assim, nessa noite você está aqui, porque Deus sabe, sabe o teu motivo. Então, minha irmã e meu irmão, fala com Deus, abre a tua boca, diz a Ele onde está a tua dor. Diz o que é que tu está necessitando neste momento, porque Ele está de mãos abertas, Ele está com a mão. Ah, meu Deus, eu estou vendo já, meu Pai, milagre acontecendo nesse lugar. Eu estou vendo já, meu Pai, as tuas bênçãos na mão do teu povo, Senhor. Ah, querido e amado, neste momento eu te peço agora, Pai, por cada peça que aqui está, por cada peça de roupa, por cada carteira que aqui está, por cada foto, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, abre porta aqui, Pai, abre porta para aquele que crê, Senhor. Meu Deus, cura, Senhor, cada pessoa que aqui está, traz para a tua casa, traz para a tua igreja, meu Pai. Quando ele ficou, estou pegando essas roupas e vestindo, Senhor, a transformação do Espírito Santo na vida dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço mais, meu Pai, começa a mudar a tua história, deste povo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que crê que Deus está nesse lugar, aquele que crê que Jesus está aqui mudando a história, minha irmã. Dá o teu maior grito de glória para ele nessa noite. Bate palma para Jesus. Se é para Jesus, bate mais alto, mais forte, porque é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia!